A Mulher que Tentou Matar o Bebé da Vizinha, da Ludmila Patrovshevskaya. E eu tenho sempre dúvidas, como se diz este nome, mas vamos fingir que eu disse bem. Este foi talvez uma das melhores leituras do mês de Abril. E o mês ainda não a terminou. Eu gostei imenso da escrita da Ludmila, gostei dos contos, gostei dos temas. Alguns são macabros, alguns são bastante escuros, obscuros, perturbadores, violentos. Têm-te tudo um pouco. Uns falam sobre coisas estranhas, pessoas estranhas, situações estranhas que não nos dizem o porquê. Mas algumas delas eu estava a vê-las a acontecer, mesmo que seja pura ficção. Estava-me a lembrar daqui de um conto em que as personagens fogem da cidade, vão para o mato. Cada vez se isolam mais no mato, mas que têm manias da perseguição. E eu estou a ver isso a acontecer nos Estados Unidos. Apesar disto de ser uma obra russa, de uma autora russa, eu estava a ver gente nos Estados Unidos a fazer isso. Portanto, e até mesmo noutros sítios, não precisamos ir para os Estados Unidos. Se calhar até aqui mais próximo, habrá aí muita gente que era capaz de ter esse tipo de atitudes. Eu adorei. Adorei. Este livro foi-me oferecido pela Paula no Natal e foi uma belíssima prenda. Eu já andava de olho nos... Estes livros existem introduzidos para inglês. Algumas obras da Ludmilla. E eu sempre achei os títulos desses livros de contos extremamente curiosos. Quer dizer, a mulher que tentou matar o bebê da vizinha. What? Como? Porquê? O quê? O que é isso? Depois quando percebes que são contos... Bem, se isso é o título da coleção, ou da antologia, ou como lhe queram chamar, então é porque o que vem promete ser algo bastante interessante. E não desapontou. Não sabia que existia em português. Não existe apenas um outro livro traduzido da autora para português e que também é da Relógio de Água. Gostei ainda mais por descobrir que quem traduziu este livro do russo foi a Nina Guerra e o Filipe Guerra, que são dois dos melhores tradutores de russo para português que temos. Eu, deles, já li as traduções do gogol, dos contos de São Petersburgo, do gogol. Tenho aí mais coisas do gogol traduzidas por eles. E eu acho que tudo aquilo que eu ler em português do russo, se conseguir que seja traduzido por esta dupla de tradutores, vale a pena, porque eles sabem escrever. Eu não conheço russo, ok? Portanto, eu estou a dizer isto, mas... A maneira como as obras estão traduzidas e escritas são agradáveis. E, para além disso, não no caso deste, mas este também não era necessário, mas no caso do gogol é que ele tem notas de tradutor que eu achei que eram essenciais para perceber a obra. Portanto, espero que, se calhar, em outras obras mais clássicas, que também é mais fácil de levar na autoestradutor. Nestes, no caso dos contos, também não achei que seria necessário, mas... Isto foi uma leitura formidável. Foi um livro que, eu normalmente, em livros de contos, isto para quem chega aqui de paraquedas, eu costumo classificar os contos de 1 a 5. É raro dar menos de 3. Vou aqui das duas ou desisto do conto se ele não me está a dizer nada. Ou então é muito raro haver contos que eu não gosto. Eu não classifiquei nenhum destes contos. Foram todos fantásticos dentro da sua maneira de ser. Vamos dar aqui, vamos personalizar, personalizar não, personificar estes contos. Fazer reviews de contos é sempre complicado, porque ou os contos são muito curtos, ou às vezes têm tomáticas tão diferentes, ou falam de personagens tão diferentes umas das outras, que não há uma linha que a pessoa possa falar no livro. No entanto, a frase que está aqui atrás, eu acho que descreve muito bem o livro. São contos de humor negro, repletos de vinganças, mortes perturbantes e melancolia. Isto descreve na perfeição estes contos, estes 19 contos, salvo erro, e eu recomendo a quem goste destes temáticas como estas que eu vos disse, porque se não gostam, não vale a pena, se quer pegar no livro, mas se gostam, então é absolutamente fantástico. E eu vou querer ler mais coisas da Ludmilla, provavelmente. irei procurar mais um ou dois antelogias de contos, que estão traduzidos para inglês. Não sei quando, mas um dia destes virão viver aqui para as minhas estantes, porque eu tenho mesmo muita curiosidade em continuar a ler mais desta altura. Já leram alguma coisa desta altura? Ficaram curiosos? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Até. Tchau.